Música Liga Nacional de Futsal, tem bola lá pela direita, vem chegando Aí o galera Marcinho, torcedor quer que ele bata de novo, só que agora ele fez o passe Sobrou pra chegar daqui agora do time do Tubarão, grande chance, olha o gol Ferrugem, gol O Dom Tubarão Ferrugem, camisa número 5, tá ele na tela, comemorando Faltando 11 e 27, a bola chegou pra Jed Ajeitou, Ferrugem buscou, de pé direito ajeitou e de pé esquerdo emendou no canto Ganhou O do goleiro da Sueva O David foi buscar no fundo da rede, agora tá lá no placar de novo a jogada A bela jogada ali do camisa 10 E aí, a bola passou embaixo das pernas do David, ou da perna do David, do corpo do David E lá do outro lado de primeira, golaço, gol O Wagner para o time da Sueva Um golaço, beija a câmera da LNF TV Que gol foi esse, faltando 3 e 50 pra terminar Eu falei, putz sal, tem que ficar atento até o fim Aí ele pegou na veia Na veia E um pato, um jogo na cidade de Tubarão Vibra muito Se lamenta o torcedor da equipe do Tubarão Que jogo foi esse, que gol foi esse E aí